Bom, esse é um evento de celebração da educação pública brasileira. Os professores e professoras que chegaram até aqui passaram por todas as etapas anteriores da premiação. Bom, a CAPES oferece essa viagem pra vocês. E vocês vão ter o prazer de visitar, fazer uma viagem técnica... Cultural... Cultural, educacional, de aprendizagem ao Canadá. O prêmio Professores do Brasil é uma iniciativa promovida pelo Ministério da Educação que premia professores da rede pública de todos os níveis de educação básica. São premiados projetos relevantes para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem nas escolas. 28 professores tiveram a oportunidade de passar sete dias em Ottawa, na província de Ontário, fazendo uma imersão no sistema educacional canadense. Dentre os projetos contemplados, o Estúdio de Criação, um projeto de letramento audiovisual de Santa Maria, foi o vencedor na categoria Ensino Médio da região sul. O Estúdio de Criação começou no Instituto Olavo Bilac, e atualmente é um projeto de extensão da TV Campus, emissora de televisão pública da Universidade Federal de Santa Maria. A viagem aconteceu entre os dias 26 de maio e 1º de junho de 2019. Apesar do objetivo principal ser conhecer a fundo o sistema educacional de Ottawa, também pudemos experienciar o cotidiano canadense, aprendendo sobre aspectos culturais, sociais, políticos e históricos. É importante a valorização dos professores, o foco. Eles têm uma série de iniciativas que são fantásticas. É o indivíduo, o professor, na ponta, fazendo toda a diferença na formação das nossas crianças, na próxima geração de brasileiros que vai conduzir o país para o outro patamar. Bom, desde a premiação, quando a gente soube que vinha para o Canadá, a minha maior expectativa era mesmo ver um universo novo, onde uma educação de qualidade acontece, que está nos melhores ranks mundiais. Então, entender o porquê, que diferencial tem. A minha expectativa era conhecer esse sistema como um todo. Um ano atrás, estávamos cada um nos nossos espaços, não é verdade? Alunos, professores, propostas, anseios e até medo perpassavam as nossas andanças. Oh, quantas andanças! Ouvi de Maria de Lourdes que o protagonismo vem dos alunos. Nós não somos professores sem alunos. O Canadá nos aguarda, mas levamos ao Canadá um pouco de nossas esperanças. E muito mais do que esperança, levamos sonhos para repensarmos o nosso projeto, projeto de docência. Bom, então, como se dá a docência se não fôssemos de fato para o Canadá? O Canadá é simbólico, o Canadá não é o frio. Nós iremos levar ao frio o nosso calor. Então, professores do Brasil, vocês são mil. No prêmio Professores do Brasil, a escolha do Canadá foi exatamente porque o Canadá tem um sistema de ensino que está entre os dez melhores do mundo. E penso que a formação de professores, ela tem uma parte que ela é de conteúdo. E tem uma parte que ela está relacionada à metodologia. O que a gente pode ver aqui no Canadá é que os espaços das salas de aula, eles são bastante simples. Não há uma quantidade de recursos que façam por si só a diferença. Que a verdadeira qualidade do ensino, o que o Canadá tem de melhor, são os seus professores. Então, esse investimento que esse país faz já há algum tempo, na formação de professores, é algo que merece ser visto por nós, que tratamos aí da questão da formação dos professores no Brasil. A CAPES, ela vem, nos últimos anos, buscando fortalecer a cooperação internacional para a formação de professores. Dentro desse processo, a gente tem buscado identificar bons exemplos de sistemas educacionais. E o Canadá, ele está entre os dez melhores sistemas educacionais do mundo. Então, dentro dessa perspectiva de formar professores com excelência, a gente entendeu que o Canadá seria um bom exemplo com o qual os professores poderiam obter conhecimentos pedagógicos, entre outros, que vão desde a questão pedagógica, a organização do sistema educacional, até mesmo de organização arquitetônica das escolas de educação básica. A recepção e a programação foram organizadas pelo Colleges and Institutes Canada, CI-CAN. A CI-CAN é uma organização apoiada por entidades educacionais comprometida em melhorar a qualidade de educação canadense. Before I go any further, I want to congratulate you on having been selected for the Teacher Award. Clearly, all that we do, all that our institutions do are for students, for student success, and you are at the heart of that. And if you've been selected, it's because you've shown a passion, a dedication, and some innovation in making sure that our students are successful and can prepare themselves for a successful career. In Canada, the education is provided mostly publicly, so it means that it's also free at elementary level and secondary level. At the post-secondary level, the universities have autonomy, so they can do what they want, basically. But, again, there are international kind of standards and norms and expectations. At the college level, what we have developed is what we call a Red Seal Program, which is a program where there's coherence across all of the provinces for about 60 professions. If you're an electrician in British Columbia and Quebec, you know the same things and you can work in either provinces, same for parts of plumbing, other kinds of technical work. So there are standards for about 60 occupations across Canada. In Canada, what we have, and that's been really one of the key features of the Canadian system, so we have a, like anywhere else around the world, strong university system, but we have a fairly well-developed college and institute systems, which our institution represents, and that has actually had some impact, certainly in terms of our own economy. I think it has really supported well our economy providing skilled workers for the need of our economy, and it has also been very good in terms of higher education graduation rate. So in Canada, higher education graduation rates are in the name of 55%, and that's the highest in the world. A primeira escola que visitamos foi Charlotte Lemieux, uma escola pública de língua francesa de ensino infantil até o sexto ano. Na mais recente avaliação nacional, Charlotte Lemieux foi a melhor escola da província de Ontario. We are constantly improving our practices by adapting them to the need of our students. You will see that there is no recipe. The engagement of the principal and his team, their mindset, their shared vision, and a clear orientation, being shared with their educational system, that is what makes it happen. O método educacional é baseado em resolução de problemas. Os alunos são divididos em grupos de acordo com seus níveis de saber. Em cada aula, devem resolver algum problema relacionado ao conteúdo. No fim da aula, há uma discussão em conjunto em que cada grupo compartilha como chegou a tal solução. Assim, os processos importam muito mais que os resultados. Eles são apenas consequência. A relação do ensino com a tecnologia é forte. A partir do terceiro ano, cada aluno recebe um notebook do governo para auxiliar o estudo. Todos os temas são enviados por e-mail para todos os alunos. E via e-mail, que eles devem retornar às atividades. Cada grupo focado numa peça de atividade para trabalhar as habilidades ali não é homogêneo. Cada um está num determinado tempo das atividades. E, assim, uma coisa que eu acredito demais na educação é a questão da autonomia do aluno. Porque quando o aluno sabe qual é a proposta, o que vem, o que ele precisa fazer, desde pequenininho, ele cria uma autonomia assim absoluta. E isso, pena que muitos professores não entendem isso, mas nisso, o aluno, ele se torna a protagonista do processo e eu acho que devolve para o professor em forma de qualidade de vida. Qualidade de vida mesmo, planejar, pensar, fazer. Então, eu acho isso. Agora, assim, no geral, no geral mesmo, uma coisa que eu achei mais bacana, mais linda aqui no Canadá é a valorização que a educação tem, é o patamar onde ela está dentro do Estado e como o Estado vê isso. eu acho que a palavra que define para mim a visita às escolas e o Canadá como um todo foi a diversidade. Eu acho que ele é um país e nas escolas também representado, que inclui uma diversidade muito grande de alunos e eles tentam lidar com isso da melhor forma possível, tentando incluir todos. uma das qualidades desse sistema é o aproveitamento dos espaços físicos também. Então, uma coisa fundamental que eu quero levar para Minas é a utilização dos nossos corredores, da escola como um todo, como um espaço educativo, uma comunidade educativa. Então, você vê nas escolas do Canadá a educação acontecer nos diferentes espaços da escola e não só restrito à sala de aula. Então, isso é muito importante. Glasham, uma escola pública de anos finais do ensino fundamental, é uma escola modelo de Ottawa. O projeto pedagógico da escola se fundamenta na Deep Learning, metodologia elaborada pelo educador Michael Fullon. A Deep Learning é considerada uma diretriz pedagógica inovadora, que visa formar cidadãos globais, unindo interação humana com saberes tecnológicos e digitais. Cabe ressaltar que essa metodologia é baseada em alguns preceitos do educador brasileiro Paulo Freire. E, como o mundo se muda e se torna mais e mais, se torna mais importante para oportunidades como essas se passarem. Você pensou que, quando você veio à nossa escola, você encontraria um estudante do Brasil? Uma definição de aprendizagem é de aprendizagem de aprendizagem é a process onde students master o a learning process. Not the content. They master a learning process. So, we take what we call an inquiry-based approach to learning. And those are some of the questions that we pose or that students pose to begin their investigations. It's not just about regurgitating, redoing knowledge that already exists. we try to create knowledge through our research. So, our learning environment, you will see that we're very flexible in terms of what we allow or what we create to ensure our students have the best learning environment possible. São seis as competências norteadoras da Deep Learning. Criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico, cidadania e caráter. So, the six C's serve as both an anchor for the students and for the school, but they also provide us with a road map. Okay? An anchor and a road map. Okay? The six C's are an example of something that are called global competencies. We want our children around the world, we want everybody to be global citizens. And the six C's are a way to be able to provide the students with the skills, the mindsets and the direction of becoming successful people and successful global citizens. Aqui no Canadá, o que eu pude ver é que o sistema, ele funciona porque todos fazem parte, todos entendem seu papel dentro da educação, dentro da escola. A direção da escola, os professores, os alunos, inclusive os alunos sabem o que eles estão desenvolvendo. Eles conhecem a metodologia aplicada de forma aprofundada e conseguem repassar essas informações ou conseguem fazer o melhor uso dessas técnicas, dessas metodologias no seu dia a dia. Então, ele cria as linhas de contourens sobre o alto tudo está e é usado por aquele computador. É usado para projetos de geografia, para ver, para que você pode criar o fogo, se você mantém como assim, ou lava, agora está na lava. Poder você sete ela para o fogo? Sim. E o água flui como o que se fosse um terreno real? Não, isso é tecnológico. O que é isso? Ok, nós estamos felizes com essa tecnologia. Você pode também fazer o que é flúor. Eles podem fazer, por exemplo, todo o terreno inundar e ver como ficaria. E assim, você pode ver que os lugares mais secos estão na topa da montanha, em vez de os lugares que são flúores e os lugares mais secos altos. Isso é usado para recrear a história também. Nós criamos batalhas. Então, ano passado, foi usado para recrear uma batalha histórica no Canadá. E foi recreado usando pequenas figuras e o terreno foi criado. algumas, por exemplo, aquela da caixa de areia que eu já realizo com meus alunos, claro que de forma mais bem rudimentar. Quem sabe que eu posso estar fazendo parcerias mesmo com a Capes para poder levar o programa para a minha cidade. Bandeiras e todas as nacionalidades dos alunos daqui. O que mais me encantou foi os projetos que são trabalhados a partir do interesse dos estudantes sendo que eles são valorizados até mesmo as suas diferenças. Então, acredito que esse é um ponto de grande destaque na educação no Canadá. O que mais me chamou atenção foi o protagonismo dos estudantes. A gente trabalha muito com essa questão também lá em nossas escolas, com o protagonismo, mas aqui os estudantes percebiam dentro da sala de aula a alegria dos mesmos em poder estar interagindo, tendo o professor como um companheiro, como um mediador e aquela vontade de aprender. Então, essa é a sala especial para os estudantes que aprendem de forma diferente, que têm ADHD ou outra learning disability. Que exit. Então, alguns de vocês trabalham na época de 2, alguns de vocês, na época de 3, e outros de 4. Então, nós nos juntamos juntos e eles conseguem o mesmo trabalho. Talvez um ou dois possam um plano diferente, porque porque eles são muito baixos ou muito altos. É mais de como a gente vai desenvolvendo e construindo e dando ponta de responder àquela atividade. A Escola de Ensino Médio St. Pius foi a única das que visitamos que não é pública. 90% do sistema educacional canadense é público. Já o restante funciona com o apoio de outras entidades, como as igrejas, o que é o caso da St. Pius. Em nome do Senhor e do Senhor e do Senhor e do Senhor e do Senhor. Amém. God of all goodness and love, we thank you for the gift of this school and we welcome the teacher delegation from Brazil. So, if the teacher is designing a lesson or a project, that teacher will have in mind the possibility of doing something that will be or will have some social justice component to it. like helping, you know, with our organization or doing something that has a social cost. And that they are in an environment that is risk-free, so the students are... So, ambiente de riscos. they are ready to learn and they are excited and they are not too anxious or they are not too bored, you know, they have an environment that is conducive to learn. So, in Glasham, we received a group of students that showed us some school spaces. There, each discipline has a theme or a workshop. They are ready? Yeah, yeah. So, they are ready. Raymond for the target. Também baseada na Deep Learning, o processo de ensino-aprendizagem da St. Pills é fundamentado em uma pedagogia de projetos. So, they are going to... There is an app called Action Shot. And what is Action Shot? I will tell, I will show it to you later on. Okay. So, when you video it, so from the side you video the shot, and then the app, the app lays down the object on top of each other, so that this is a picture of your projectile. And then they are going to find the equation of that app, of that parabola, to be able to know how to hit the target. Até agora, não sabemos se gostaríamos mais de trabalhar em escolas como essas ou voltar a ser criança para poder estudar nelas. Para mim, só confirmou mais ainda de que o que nós estamos fazendo no Brasil é o que tem que ser feito, é o que deve ser feito, porque eu não vi nenhum projeto nosso que fugiu dessa questão de você tornar o seu aluno protagonista, você colocar essa relação dialógica, de troca. Já faz algum tempo que eu percebo que muitos professores, muitos educadores no Brasil, têm essa conduta de que o processo de ensino-aprendizagem é o tempo todo contínuo e mútuo, e não tem mais aquela coisa de quem ensina para quem. A gente está o tempo todo fazendo junto, aprendendo junto, construindo, ressignificando. A prática, ali você vê como a aula de matemática montando uma catapulta, a aula de arte, a professora lá montando um mural com os alunos, esse mural vai para o paredão lá da escola. É muita coisa, muita coisa que assim, é possível fazermos e não exige muito. Além das três escolas, visitamos o College La Cité. Os colleges, no Canadá, são instituições pós-secundárias que oferecem cursos técnicos das mais diversas áreas. Em um college, você pode se formar fotógrafo, policial, enfermeiro ou encanador, por exemplo. Então, nos últimos anos, nosso colégio decidiu se posicionar como um colégio de inovação. Então, este espaço aqui é um artista. É o primeiro de sua forma na América do Norte. Como se chama excentricidade? Eu não sei se... Excentricidade... É o nome da construção. É algo que é muito único. Muito único, exatamente. Agora, o que fica muito interessante é que você vê os painéis brancos nas paredes, com os paredes brancos em frente. Os painéis brancos que vocês podem ver. Então, todos esses paredes descendem e criam escrações de projetos em torno da sala. Então, é uma sala de projeção de 360. Você vai ver os 12 projetos de definição muito alta no paredes, que são o tamanho de aplianças. Toda a educação pós-média canadense, seja nos colégios ou nas universidades, é privada. No entanto, o governo tem um programa de subsídios para alunos mais necessitados. Eles podem entrar? Sim. Não pressam nenhum botão no local. Gente, vocês podem entrar lá, só que vocês não podem apertar nenhum botão e nem puxar nada. Vocês podem entrar se quiserem. Olhar como é o carro. Se fosse resumir o que aprendi nessa viagem, é ter um olhar mais humano para a educação, valorizando diferentes fontes do saber. A escola não é mais um lugar centralizado de ensino, e nós professores temos que perceber isso. O que pretendo melhorar na minha prática docente e no estúdio de criação é potencializar ainda mais a participação dos alunos como protagonistas autônomos desse processo pedagógico. Ensinar cinema, como qualquer arte, é construir caráter de forma ética e estética. Superou a minha expectativa a estrutura educacional que tem aqui no Canadá. Eu creio que são coisas possíveis de serem realizadas se vencermos as questões importantes do nosso país. Mas eu vi também, com muita alegria, que a gente está no caminho certo, não é? E isso foi muito bom. Fiquei encantada com as oficinas de estudo, de trabalho. E adorei a fala do professor falar menos e o aluno descobrir mais. Isso eu vou levar para sempre. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada porque eu sou apaixonada pela educação e eu acho assim que essa viagem, ela vem como um divisor de águas na minha profissão. Eu vejo que é possível fazer uma boa prática na educação e sem ter muito. O espaço de intercâmbio dessas formas de ensinar, ele está só no começo. Então acho que a viagem, ela promove exatamente, ele estarta esse processo. Assim como a gente vê um grupo de 28 professores, seria legal a pessoa se viesse 28 diretores, 28 secretários de educação, para conhecer, porque no final são eles que tomam as decisões. Então seria importante isso. Na verdade, o que mais me chamou atenção, como meu projeto é digital, é o fato dos alunos estarem com o net, com... E ao mesmo tempo que eles pesquisam na folha, no impresso, então a tecnologia assim, de ponta a ponta. E aí você vê em uma sala, por exemplo, quatro ou cinco grupos, com uma mesma proposta pedagógica, porém com intencionalidades intensificadas a partir da realidade de cada aluno, conduzida pelos próprios alunos. Essa atividade me possibilita repensar a minha prática, possibilitando que os alunos possam se encontrando mediante seus trabalhos, a partir de grupos de interesses, co-criando aquilo que já existe. Então, algumas coisas nós já realizamos, mas o que eu pretendo fazer a partir de agora é intensificar essas atividades com projetos e trabalhar também de forma similar como eles fazem aqui, envolvendo e integrando todas as disciplinas e tornando o aluno cada vez mais protagonista no processo de ensino-aprendizagem. As experiências que eu vivi aqui, elas vêm confirmar uma tendência pedagógica que há algum tempo eu já tento adotar, que é a da autonomia, a da valorização do processo, mais que o resultado propriamente dito. A minha ideia é exatamente levar ou tentar aprimorar mais ainda esse aprendizado em conjunto, esse aprendizado baseado em projetos. Eu tenho uma grande vontade de modificar, inclusive a minha forma de lecionar. Sou professor de Biologia, eu acredito que talvez a forma que nós estamos dando aula hoje não seja tão bem aceito mais por essa nova geração. E eu sempre fico incomodado com essa questão. Então, talvez eu, a partir dessa viagem, eu vou repensar bastante a minha forma de dar aula e tentar adaptar projetos e fazer com que cada vez mais os alunos eles façam parte desse processo de ensino-aprendizagem. É um bom momento, excelente momento em que as relações Brasil-Canadá, elas estão sendo estreitadas. Então, eu acho que agora é com vocês. Vamos ver do que é que vocês serão capazes de fazer da hora em diante. Nessa viagem ao Canadá, deixamos um pouco de nós e levamos um pouco do que aprendemos. Quando nos maravilhamos com os aspectos positivos dessas escolas modelo, percebemos que há uma urgência em transformar para melhor a realidade no Brasil. 28 professores sentiram isso em todas as visitas. E é nosso dever divulgar o que vimos no Canadá e tentar aprimorar a educação cada vez mais. O saber só é válido quando compartilhado. Além de lembranças, levamos em nossas bagagens histórias para contar de uma educação baseada em criatividade, resolução de problemas, integridade, consciência social e pessoal e autonomia. Isso tudo com o apoio de uma gestão integrada que, de fato, faz toda a diferença. Obrigado. 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 Obrigado.